Melhor eu colocar ele pra dormir. Ele já tá fazendo manha. Madeline! Dr. Foley, você tá bem? Eu estou com uma dor de cabeça enorme. Você não se lembra? Eu me lembro que você me hipnotizou e aí... O resto tá muito confuso. Você me agrediu, Nika! Ele não é real. Foi você. Eu estou muito preocupado com esse retrocesso. Mas estou disposto a não falar nada sobre esse incidente. Se você estiver. Meu Deus! Alô? Alô, Andy. Quem tá falando? Tiffany. Jennifer. Até eu perco a noção. Eu sei quem você é. Eu tô indo atrás de você. E dele também. Na verdade, somos três no momento. E o culto está crescendo todo o tempo. E aí, Andy? Você quer participar? Vai se poder. E eu tenho uma mensagem do Chucky. Ele disse que você vai saber o que significa. É só uma palavra. O que ele disse foi... Estripar. O que você acha que isso quer dizer, Andy? O que você acha 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 que Médeline. Médeline.